Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Baixo falando. Pela minha cara aqui de felicidade, vocês já devem imaginar que é coisa boa, cara. E realmente, olha aqui o brinquedinho novo que eu tenho para mostrar para vocês. Uma caixa de som monstruosa, monstruosa. Já vou adiantando, gente. Infelizmente, essa marca, essa empresa, não envia para o Brasil. Então só se você vier aqui ou pedir para alguém que esteja de passeio, viajando, poder comprar e levar para você. Eles entregam bem rápido. Vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa caixa tem 60 watts RMS. Olha isso, cara. Olha o tamanho. A bicha é pesada. Só a caixa, só o speaker pesa 3.6 quilos. 3,6 quilos. Eu estou super ansioso para abrir e para poder testar. Vamos lá tirar ela da caixa agora aqui e dar uma conferida. Ela é uma caixa que é resistente a choques, resistente a poeira e resistente a respingos também. Você não vai botar ela dentro d'água, mas se pegar uma chuvinha, alguma coisa, ela aguenta, tá? Vou tirar ela aqui. Cara, ela é bem pesada e bem parruída. Tem essa proteção aqui lateral. Acho que tem mais coisas aqui. Deixa eu tirar essa caixa grande aqui e já volto. Tá aqui, pessoal, a Mostanga. Olha aqui, a etiquetinha na frente dela. Ela é 60 watts, rádio FM, um som surround de 360 graus, quer dizer, ele tem dois speakers na frente e dois atrás. Ela é gigante, cara. É bonita a caixa. 14 horas de reprodução. Se você botar o som no talo, ela reproduz 4 horas seguidas, tá? E você botar no volume médio, você vai ter aí essas 14 horas. Entrada USB, conexão USB, você tem também a entrada para cartão de memória. Eu vou abrir aqui a lateral dela. Aqui você tem os comandos, ok? E aqui desse outro lado, você tem a bateria e tem esse compartimento aqui, que é onde ele traz as conexões, tá? Tá aí, ó. Entrada 3,5 milímetros, entrada USB, cartão de memória microSD e aqui o carregamento, não é isso? O que vem é só isso, exatamente. Aqui dentro da caixa ele traz um cabo 3,5 milímetros, né? Um cabo P2P2, também muito bom, cabo grosso, tá? De qualidade. O preço dessa caixa, eu falei para vocês, ela custou 159 euros aqui, tá? Eu não sei, na conversão ele dá uns 600 e pouco, uns 700 reais no máximo, tá? Mas vamos ver, pelo que eu pude ler dela, eu acho que vale a pena. E aqui também, pessoal, na Europa, você tem 36 meses para essa caixa. Normal são dois anos de garantia, mas a Energy, ela dá mais um ano de garantia. Então, são três anos de garantia no total. A empresa que fabrica, está aqui bem na frente, a Energy System. E o modelo dessa caixa aqui é a Outdoor Box Beast, que é besta, né? Que eles chamam de besta, que a caixa é algo realmente colossal. Aqui você tem os adesivinhos, que eles mandam também. Manual e, enfim, primeiros passos é o que vem aqui. E essa outra caixinha, o carregador, a fonte carregadora, tá? Deixa eu tirar ela aqui. Aqui, ó, a fonte com o plug carregador. Show! Bom, vamos testar ela agora aqui, né? Deixa eu abrir, cadê? Botão Power, vamos ligar. Já liguei. Escutou o som? Antes de eu colocar o som, cara, eu tenho que falar pra vocês. A caixa, ela é robusta. Vocês estão vendo aqui, ela tem uma borracha aqui, ó, pra você pegar ela, carregar. Ela é muito parruda, cara, muito bruta. Isso aqui é uma grosseria, grosseria. Vamos ver aqui, ó. Aqui essa grade dela é toda em metal de um lado, do outro. Aqui embaixo você tem a borrachinha aqui, antiderrapante. Ela é pesada, cara. Ela é pesada. Isso deve fazer um estrago. E como eu vou estar próximo aqui do meu microfone, vou falar isso pra vocês. Pra você ter uma experiência melhor, coloque um fone de ouvido estilo concha, pra você ter uma proximidade mais da realidade, né? Se você não tiver um fone concha, coloque um fonezinho de ouvido normal, sem fio, ou até com fio, tá? Mas evita assistir direto na tela do smartphone, que você não vai ter noção da altura, do volume, da qualidade de som da caixa, tá? É uma dica que eu dou. E também, antes de eu começar a música, baixa um pouquinho o volume, pra não correr o risco de estourar todos os seus ouvidos aí, tá bom? Vamos lá. Eu já peguei aqui, já conectei ela no meu Xiaomi Mi 9 Lite. Eu vou abrir aqui o YouTube. MCS Dumbass. Vamos lá. Estou aumentando aos poucos aqui, tá? Estou aumentando aqui, hein? Cuidado com os ouvidos. Estou aumentando aos poucos aqui, tá? Agora tá no máximo. Estou aumentando aos poucos aqui, tá? Que grosseria de caixa, que grosseria, que estupidez, cara. Eu nunca vi, sério, eu nunca vi nada igual, nunca vi. Eu tive uma Sony XB5, eu não lembro agora. Comprei no Brasil, fiz até um vídeo dela. Era boa, mas, cara, essa aqui é menor e muito mais potente, muito mais forte que a Sony, tá? Aqui ela tem a opção, ó, de você ir em dó e ao dó, tá, né? Coração esquerda, quer dizer, mais alto. Vamos testar aqui no alto dó. E aí O que é isso? 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 Fechou? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!